E aí DJ Mike, vai segurando, vai segurando, diretamente é, Restante Love Fuck É que na Blunt, joguei uma cota do Skank, tive uma ideia brilhante Vou focar nos meus progressos pra me adiantar Nunca imaginei chegar tão longe, eu que te vi tão distante Tô perto, tô vendo a hora do meu som estourar Eu tô perto e sei que Deus vai me abençoar É que eu sou o neguinho pobre louco, já passei vários sufocos Só quem vive na quebra tem história pra contar Não enquadro, tomei vários socos, os cara metendo louco Só porque vivo aqui dentro eu não posso ostentar Quer saber da onde veio o toro, que eu comprei meu carro novo Oprimindo morador, esse é o problema Quero ver vocês meter o louco Os cara que desce o louco, explode um banco e dá na para do sistema E fala no riso, já vou deixar no gatilho Se precisar eu atiro Calma que no beat vai só rajadão de letra Vem que tranquilo, não sou envolvido De quebra vou apertar o meu fino Que na brisa o neguinho é monstro Na caneta Que na brisa o neguinho é monstro Se ligou? Ó, é que na blood Joguei uma cota dos cães Tive uma ideia brilhante Vou focar nos meus progressos pra me adiantar Nunca imaginei chegar tão longe Eu que tive tão distante Tô perto, tô vendo a hora do meu som estourar Eu tô perto e sei que Deus vai me abençoar Se ligou? Aê DJ Mike Se liga na fica História real, hein Diretamente é Responde o Love Fuck Essa é verídica Vai segurar 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 Vai segurar